Música Nesse sábado dia 8 de junho aconteceu a 4ª Cavalgada da Comitiva Garapeira A nossa equipe acompanhou a chegada e registrou os melhores momentos desse evento Música Calca apertada, bota longa, a camisa é da Haddad, o chapéu é americano Meu calalo é mangalada, caminhonete é baixada, o som ligado no doce, olha a noite Aos guladeiros, cavaleiros, que vem da disciplina do guladeiro E vem te importando essa cavalgada, que é a segunda, não, a quarta cavalgada Mas com muito respeito, eu quero dar os parabéns aos guladeiros, cavaleiros E é o Pablo Lima que vem puxando e também a comissão organizadora Que vem cada dia ampliando uma festa de uma forma que nós gostamos Aí esse velho que tem 66 anos, às vezes fala uma palavra errada Ou às vezes conduz uma palavra do lado do cavaleiro Mas eu peço desculpa em todas as cavalgadas Se eu, caso, eu fizer uma coisa errada E essa escova que está nessa cavalgada, cada dia melhorando Pablo Lima, parabéns e vamos mexer o doce Então eu quero agradecer a todos vocês, todas as outras comitivas que estão aqui Porque para nós é uma grande honra de todas as comitivas participarem desse evento E nós gostamos muito disso, fazemos por amor Vestimos a camiseta da comitiva Carapera Então muito obrigada a todos vocês E principalmente os nossos integrantes que vestem a camisa junto conosco Muito obrigada Donos, você, Pablo Lima e todas as comitivas Agora gente, vamos segurar cada um na mão do outro aí E vamos falar com o nosso Pai Celestial Agradecer ao Pai Celestial por acabar com a dordeira Porque começamos falando do Pai, temos que terminar com ele Meu amigo Edição, seja bem-vindo conosco aí, Pai do Rafael Vamos embora e cada um também tire o seu chapéu da sua cabeça, seu boné Vamos levar o nosso pensamento ao Pai Celestial Obrigado Deus pelos braços perfeitos, quanto a tantos mutilados Obrigado Jesus Cristo pela voz que fala, quanto a tantos que já se mudasse Queremos ao Pai agradecer por essa cavalgada ordeira tranquila A cavalgada realmente da família Em nome da paz, do amor, que possamos voltar para essas casas Com tranquilidade e com fé no coração Agora eu quero uma salva de palmas a Deus Bem forte Obrigado a Deus e com certeza essa grande cavalgada E agora minha amiga Eliane tem um recado aí para cada um de vocês Fala Eliane Eu agradeço a cada comitiva que saiu da sua casa cedo para estar aqui Gente, é muita alegria da equipe garapera Ter um monte de cavalgada ainda para frente Mas muito obrigado por você estar aqui hoje Agradeça a Deus por cada momento da sua vida Muito obrigado mesmo Bom, vou conversar com o Henrique, que é o presidente da comitiva garapera Vou conversar com a Eliane, da Sueli Modas Como é que é o nome dela? Luana Luana, é da comitiva também, né? Henrique, presidente, realização da quarta cavalgada Como você viu a realização desse evento? Superou a expectativa? Graças a Deus foi um evento maravilhoso Deu tudo certo, com a paz do Senhor E já é a quarta edição, né? Estamos aí realizando Graças a Deus deu tudo certo e foi melhor do que o ano passado Cada ano que passa, melhor ainda nosso evento E é isso aí A saída foi das 60, a chegada aqui e a festa continua, né? Isso, saímos ali da igreja de São João Evangelista Condestindo aqui a sede da comitiva garapera E a festa continua, com certeza Teremos show ao vivo, teremos o bailão à noite Para aquelas pessoas que trabalham E a gente tem um bailão, né? Para a pessoa dançar e tirar o solado da butina aqui no salão A comitiva tem quantas pessoas hoje? Hoje eu não tenho, assim É uma base de 100 pessoas, assim, né? Mas, assim, tem as pessoas que vestem a camisa A gente não tem uma noção específica E a presença de outras comitivas também, né? Com certeza, a gente forma essa união Esse vínculo com as demais comitivas Eles vêm nos nossos eventos A gente também prestigia os eventos deles, né? E é essa união aí que faz a força Bom, Eliane, presente em todos os eventos, né? Mais uma vez presente agora na quarta cavalgada da comitiva garapera Isso, e foi um sucesso, está sendo um sucesso E agora, a partir de segunda-feira, o povo já pode procurar para a queima do alho A inscrição vai ser lá na Suela em Modas E olha, a festa está bonita Quem não veio ainda dá tempo Tem a tarde, a noite E eu estou muito feliz que até agora tudo deu certo À medida que vai se aproximando a 36ª e também As cavalgadas vão deixando o clima mais cowboy e calguel na nossa cidade Com certeza, toda semana tem cavalgada E é uma festa bonita, uma tradição bonita Que quem não foi, olha, tem muitas ainda para ir Todo final de semana tem Qualquer coisa, liga na Suela em Modas Que a gente sabe falar todas as cavalgadas que vai ter, entendeu? E a queima do alho já se aproxima e nós estamos esperando o público ir lá comprar o ingresso A partir de segunda-feira a gente vai estar já agendando já para as equipes E esse ano só tem duas inscrições a mais O resto já está tudo preenchido Já dá para antecipar a novidade? Sempre tem novidade, né? Antecipa aí Olha, eu sei dizer que é 1.500 quilos de carne Esse ano tem três tachos daquele do CTG Esse ano são cinco shows Tem muita coisa que eu não sei ainda Vai ter uma atração de um doce de leite lá Esse ano, olha, é tudo de bom, tá bom? Luana, integrante também da comitiva, quarta cavalgada Como é que você vê o sucesso dessa quarta edição? Sim, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comitiva Todo ano é um grande sucesso Nossos eventos, sempre um grande sucesso Agradeço a todos pela presença Começa já avisar os parceiros que a gente está em casa Chegando, a festa só está começando Mas que descansa que nada Pra bom, perder o costume Tem que ter viola, tem que ter matão A gente é pé vermelho, fala a porta Mas o povo acha bom A nossa equipe está formada Tem os brutos, tem os loucos, tem os pingaiada A cerveja já está nevada E por onde passa tem grito da mulherada Aqui é para nós Bom, vou conversar com o vereador Rafael Fera Que está no apoio desse evento Foi a quarta cavalgada aqui na Garapeira E também na animação, né? Como DJ Com certeza E desde já O nosso amigo Ricardo, do Canal 35 Eu gostaria de aproveitar a oportunidade E parabenizar todos os organizadores do evento A comitiva é a quarta cavalgada aqui da comitiva Garapeira Onde reuniu várias pessoas aqui da linha 60 Da linha 50 Da linha 70 Isso é muito importante porque isso é cultura E é lazer Onde envolve várias famílias aqui Nesse grande evento Então gostaria de parabenizar o nosso amigo Presidente Henrique da comitiva Garapeira Beleza? E daqui a pouquinho a festa não para Porque a animação também vai ser nossa DJ Rafael Fera Além de vereador Eu amo de paixão também ser DJ Então daqui a pouquinho A gente vamos estar mandando som aqui Para a galera tirar o pé do chão, beleza? Você participou de todo o trajeto, né? Em cima do caminhão Junto com a galera ali Com certeza A gente participou desde o início Até a chegada aqui na comitiva Garapeira E sempre agradecendo a Deus em primeiro lugar Porque não aconteceu nada Graças a Deus Foi um sucesso a cavalgada Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria Bom, conversa com o vereador Renato Padeiro Marcando presença também nesse evento Quarta edição da cavalgada da comitiva Garapeira E a gente vê que é sucesso, né vereador? Exatamente Hoje em Ariquemes, em nossa região Uma das maiores festas são as cavalgadas Onde podemos encontrar grandes amigos Um grande entretenimento Na nossa cidade que tanto necessita isso Então é uma satisfação De poder fazer parte dessa Quarta cavalgada Garapeira Assim como fiz parte também da cavalgada Divas E outras, entre outras cavalgadas Estamos sempre participando E dando a nossa contribuição Para que esse entretenimento Sempre venha acontecendo no município de Ariquemes E assim as pessoas podem ter o seu lazer No final de semana Fazer algo, né? E lembrando, hoje é um momento de festa As pessoas têm a cautela no beber Aquele que beber não dirige Tenha o maior cuidado Para nós podermos cooperar com as nossas vidas Então, desejo a todos uma excelente festa Uma excelente cavalgada É um momento realmente de festa E eu como vereador estou aqui Participando e confraternizando Esse momento especial Juntamente com grandes amigos Bom, vereador Além de você marcar presença E esse apoio faz com que as cavalgadas Se fortaleçam e continuem a existir Continuem a acontecer Exatamente Como falei anteriormente As cavalgadas hoje em Ariquemes Elas vêm se fomentando a cada dia mais Por se tratar de eventos Que vêm trazendo a nossa tradição do campo E amigos Momentos que acontecem especialmente Que as pessoas possam se divertir Com sabedoria, gostoso Rever os amigos Então eu sempre vou estar apoiando Nesses eventos Que vêm para trazermos entretenimento Ao município de Ariquemes